Primeiro, há um quarto que você pode ver através do espelho. Tem um quarto do outro lado do espelho. Eu já vi. Já viu? Eu imagino que deve ser igual a esse, não é? Só que com tudo ao contrário. Não, diferente. Completamente diferente. Vai lá ver. Quer ir até lá pra olhar? Ah, tá tão bom aqui. Ah, vai, por favor. Ah, não. Você é tão malvada. Ah, vai. Ah, legal. Tá vendo? Eu tô vendo você. E eu...